Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje o vídeo vai ser de tag de donas de casa e eu não vou estar sozinha, vai ser em parceria com as minhas amigas aqui do YouTube A primeira pergunta, que horas você dorme? Gente, eu durmo cedo, eu durmo com as galinhas praticamente 9 horas, no máximo assim, eu já estou dormindo 2, que horas você levanta? Eu acordo com as galinhas, gente, eu acordo muito cedo, né? No máximo assim, 6 horas eu já estou acordada e a maioria das vezes já estou aqui fazendo café Enquanto a Gabriela não está indo para a escola, né? Por causa da quarentena Mas quando ela vai para a escola, 5 horas já estou de pé 10, você toma café da manhã com a família ou sozinha? Geralmente, a maioria das vezes é com a família, né? Ou quando eu levanto muito cedo, minha esposa e a Gabi estão dormindo, eu estou com fome Eu vou e tomo café, mas geralmente é com a família 4, que eletrodoméstico você não vive sem? Micro-ondas, lava-louça ou máquina de lavar e secar? Os três para mim é fundamental, mas se for ver o que eu não vivo sem é máquina de lavar roupa e secar, né? Porque lavar roupa na mão ninguém merece 5, a quinta pergunta Você prefere lavar, passar ou cozinhar? Gente, eu prefiro cozinhar, porque eu odeio passar roupa E lavar roupa aqui em casa, quem lava é o meu esposo A sexta pergunta Você cuida da casa sozinha ou sua família ajuda? A minha família me ajuda muito, muito mesmo Sempre me ajudou, né? Igual eu falei, quando a Gabriela estuda, né? Por ela estudar integral, né? Quando ela estava estudando Quem limpava a casa sou eu Mas fim de semana, tudo Eu tenho uma grande ajuda, assim, da minha família Ainda mais agora, né? Que a Gabi está em casa E o serviço de casa é tudo separado Cada um tem o seu Sétima pergunta O que você faz quando a sua família reclama da comida? O que eu faço, gente? Se não está bom, pega e faz Eu sou simplesmente assim Eu não vou fazer outro Quando a Gabriela era pequenininha Era, né? Que ela não comia Eu não lembro o que Aí eu tinha Alguma coisa que ela não comia Eu fazia mais, assim Mais uma mistura Mas hoje todo mundo Tá grande Tem suas mãozinhas Sabe se virar Então se alguém reclamar Fala que da próxima você faz Né? Simplesmente isso Oitava pergunta Se você acorda com a casa Um caos O que você faz? Respira fundo e arruma tudo Bem, né? Coloca toda a família pra ajudar Gente Todas as letras Todas as letras É, todas as letras É isso mesmo Que nem a Gabriela falou Depende do caso, né? Depende do dia Se eu estiver sozinha Eu respiro fundo e arrumo Mas se tá toda a família, né? Eu boto todo mundo pra ajudar A família toda ajuda Porque quem fez a bagunça Não fui eu sozinha, né? Tive colaboração Da bagunça Agora pra nona pergunta Qual item que você adora comprar? Cama, mesa ou banho? Nesta fase agora que eu estou Mesa É o que sempre quero comprar Pergunta Você é radical com a organização? Limpeza Ou os dois? Gente Eu não sou radical Né? Eu não sou aquela Eu gosto de deixar tudo limpo Mas Não sou radical não Eu sou maleável Gente, eu falei Essa é a 10, né? É a 10 Agora vamos pra 11ª Qual o produto de limpeza Que você não vive sem, gente? Cândida Eu ia falar isso Cândida Eu amo Cândida, gente Eu amo Cheirinho de Cândida Sei lá Dá uma sensação Que é de casa limpa Banheiro limpo 12ª Você arruma a cama De todos os membros da família? Não Depende da situação Se a Gabriela sair atrasada Para ir para a escola Eu arrumo sim Mas Geralmente não Cada um arruma a sua Né? A Gabriela Quando estava indo para a escola Né? Ela acordava cedo Né? E já levantava E já arrumava a cama É que nem Eu levanto E já arrumo a minha cama 13ª pergunta Quando você cansa de cozinhar Você pede comida fora? Ou sai para comer fora? Depende do caso, gente Depende Eu peço comida E saio para comer fora Depende assim Se eu não quero fazer sujeira Aqui dentro de casa Eu como fora Ou se eu estou com preguiça De ir em algum lugar Eu peço Décima quarta Você considera vaidosa com a casa? Sim Sim, filha? Sim Será? Agora a mãe gosta de limpar todo dia? É, eu gosto de limpar todo dia Eu gosto de deixar tudo limpinho Cheirosinho As coisas assim No seu devido lugar Né? Décima quinta Você prefere casa Ou apartamento? Olha, 100% casa Eu não gosto de apartamento Futuramente Eu não sei, né? O futuro que pertence a Deus Pode ser que eu compre E moro em um apartamento Mas Eu não gosto Eu prefiro mil vezes casa Décima sexta Você já causou Algum acidente doméstico? Sim, gente Tantas Nossa Eu já até perdi as contas Já Gente Principalmente Quando eu vou lavar o chão Pensa numa pessoa Que causa acidente A pergunta 17 Você se sente envergonhada Por ser dona de casa? Jamais, gente É que é assim Vou, né? Vou explicar assim Eu Sempre trabalhei Né? Eu fico dentro de casa Assim É Não é 100%, tá, gente? Porque eu trabalho fora Mas assim Jamais Tenho vergonha De ser dona de casa Às vezes se um dia Eu parar de trabalhar E ficar só em casa Vai ser meu maior orgulho Meu maior prazer É cuidar da minha casa Hoje assim Eu sinto muita falta De cuidar mais da minha casa Né? Pelo motivo De trabalhar fora E a gente chega cansado E às vezes a gente Não tem o mesmo pique, né? Mas jamais, gente Eu não teria vergonha Número 18 Você gosta de cozinhar Para as outras pessoas? Sim, gente Principalmente Coisa diferente Porque não tem coisa mais gostosa Você convidar a pessoa A pessoa vem comer Na sua casa E fala Nossa Que comida maravilhosa Então Eu amo cozinhar Para as outras pessoas Sim Pergunta número 19 Já deixou de sair Para algum lugar Porque tinha que cumprir Atividades domésticas? Não, gente Não Porque se dá na louca Eu nem limpo Assim Que nem eu falei pra vocês A minha casa é muito organizada Porque eu não tenho criança Então a minha casa Acaba sendo limpa Assim Organizada As coisas nos lugares Mas se um dia Eu tiver que sair Eu acordo cedo Limpo rapidinho E sai Mas nunca deixei De sair Para algum lugar Porque tinha que Ah, limpar a casa Não Já foi Se fosse outra vida Outra época Sei lá E a última pergunta Pergunta número 20 Se você tem um animal De estimação Ele vive dentro de casa Com a família? Sim Gente, vou falar O Pitoco Até o Antes dessa Pandemia Ele ficava lá fora Nas férias Até o final Do ano passado É, nas férias Ele começou a vir Nas férias do ano passado Porque eu fiquei em casa É, porque a Gabi Quando a Gabi Tá em casa Gente Esse cachorro É muito sem vergonha O Pitoco Ele é muito sem vergonha Ele escuta Gente Eu não sei Como que ele tem Um Ele escuta Ele tem um ouvido bom Gente Gente, se eu respirasse Ele percebe Que eu acordei Porque eu sou a primeira A acordar Ele já chora Chora E ele quer ficar aqui dentro E é assim Durante o dia A Gabi Deixa ele aqui dentro Lá no quarto dela Porque eu não gosto muito De ele ficar aqui na sala Ele fica Mas a gente coloca um paninho Para não pegar pelo No sofá Essas coisas Aí ele fica um pouquinho E a Gabi Ela leva ele lá fora Para ele poder fazer As necessidades dele Comer, beber água E depois ela traz Ele de volta aqui Para dentro de casa Mas só agora Porque a Gabi Ela tá em casa Quando ela voltar A estudar Voltar tudo normal E ela ir para a escola Ele vai Infelizmente Ele vai ficar lá fora Porque eu não pego Mas eu tenho certeza Que a Sarah vai ficar com dó Vou ficar com dó Gente, porque ele chora E isso corta o meu coração Então é capaz de eu deixar Só um pouquinho Ele lá no quarto dele E depois eu levo lá fora Mas é assim É durante o dia E ele faz As necessidades dele Lá fora Ele dorme Para o lado de fora É só durante o dia mesmo Que ele fica Mais no quarto da Gabriela Porque eu não gosto Que ele transitando Aqui dentro de casa Então é isso Pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Na descrição Vai ter os canais Das minhas amigas Que participaram comigo Vocês vão lá Eu peço para vocês Ir lá Conhecer o canal dela Assiste o vídeo Até o final Já se inscreva Aqui no canal E no canal delas Ativando o sininho Para não perder Nenhuma notificação E para me ajudar Eu peço para vocês A compartilhar o vídeo Com sua família Amigos Para o canal Venha crescer Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau